Essa entrevista foi realizada no mês de abril de 2020, a mercenaria terapêutica. Então espero que vocês gostem do conteúdo. Desde já meu muito obrigado pela presença de vocês. Meu amigo Paulo Matias, espero que esteja tudo bem com você aí. Para mim é um prazer estar participando do mercenaria terapêutica, de fã entrevistado. Bom Paulo, eu sou aqui de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. A gente está a mais ou menos 200 quilômetros de São Paulo, capital. E com relação à carpintaria, eu tenho dois tios carpinteiros, na verdade, irmão do meu pai. E eu trabalhei de ajudante, dos meus 13 aos 17 anos, com um desses meus tios. Foi onde eu adquiri as primeiras práticas de carpintaria, as primeiras técnicas. E aí aos 17 anos eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos por conta. Então a gente foi evoluindo ao longo desses anos, né. Então eu estou com 36 anos, para você ter uma ideia, só trabalhando como autônomo eu já estou com 19 anos. Pelo que vejo em seus vídeos, você tem a técnica de carpintaria antiga, mas com um toque de modernidade, que poucos têm. Como foi se adaptar com equipamentos novos? Foi fácil, teve dificuldades? Então, na verdade, o mercado evolui todo dia, né. Embora eu tenha uma gama de ferramentas enormes, se a gente for avaliar, minhas ferramentas já estão ultrapassadas, né. Está uma evolução muito grande e tudo acontecendo muito rápido. Mas o que eu tento não perder é essa carpintaria raiz, essa carpintaria onde usa encaixes, onde a gente faz um trabalho praticamente artesanal. Lógico que as ferramentas hoje em dia ajudam muito. Você tem uma evolução e um rendimento de trabalho que é fantástico, devido às ferramentas e às inovações que a gente tem. Mas, com certeza, a carpintaria artesanal, a carpintaria antiga, é a minha preferência. Eu gosto muito de encaixe, eu gosto muito de cortes bem feitos. Eu gosto de ter um trabalho de aparência, né. Um trabalho onde a pessoa gosta só no olhar, na verdade. Quais as madeiras mais usadas hoje na carpintaria? E quais as que dão melhor resultado? Nossa, essa é difícil, pergunta difícil falar sobre madeira, ainda mais num país tão rico de madeiras, né. Aqui na minha região, o que a gente mais usa, o pessoal vê nos vídeos, inclusive vocês estão vendo no telhado aqui atrás, é o Guajará, que a gente conhece como Guajará. Porém, existem inúmeras madeiras. A gente tem regiões que usam muito maçaranduba, outras regiões que usam garapera, roxinho. Por incrível que pareça, o pessoal ainda faz muito telhado com roxinho aqui em Minas. Tem vários amigos meus que trabalham com roxinho. A própria peroba cupiúba que a gente fala, que seria a peroba do norte. Então, existe uma gama fantástica de madeiras que se faz para telhado. Talvez uma madeira que eu tenha vontade de trabalhar, uma curiosidade de trabalhar com ela assim, seria o roxinho. Por eu achar uma das madeiras mais bonitas que a gente tem no Brasil. Antigamente, digo, quando eu era criança, você fazia muita casa toda de madeira. E a produção de carpinteiro era muito solicitada. Hoje, a alvinaria é a principal forma. Então, eu pergunto, na construção civil, qual a função em que cabe o carpinteiro? Então, na verdade, houve realmente uma evolução na carpintaria. Hoje em dia, a própria carpintaria de telhados, que é o que eu faço, em algumas regiões, ela já está sendo extinta. A gente sabe disso. Está vindo as casas contemporâneas, os telhados embutidos. Então, tem essa mudança. Mas, na verdade, a carpintaria começa desde o início de uma casa. Mesmo a casa de alvinaria, ela tem toda a parte de formas que é feita por carpinteiro. Eu não abranjo muito essa área, porque, graças a Deus, eu tenho muito trabalho de telhados. Então, o pessoal nunca me viu fazendo esse tipo de trabalho. Que é forma, caixaria de escada, essas coisas. Mas a carpintaria em si abrange tudo isso. E sem contar, hoje em dia, que está vindo muito pergolado, muito deck. Então, está tendo uma evolução na carpintaria. Na verdade, a demanda de trabalho ainda é muito grande. Tem proposta de trabalho muito grande ainda. Uma procura muito grande. A única coisa que mudou um pouco o que o carpinteiro faz. Conforme você falou, antigamente o carpinteiro fazia praticamente a casa toda. Principalmente no sul, a gente via muita casa de madeira. Hoje em dia, teve um pouquinho de mudança nisso daí. Mas eu acho que a profissão de carpinteiro ainda, com certeza, vai viver por muitos e muitos anos ainda. É uma profissão rentável e se sobrevive bem na profissão? Bom, falar em dinheiro sempre é muito difícil, né Paulo? A gente até evita muito de falar nisso no canal, porque sempre vai gerar polêmica. Se você falar que você cobra X, o pessoal vai falar que você tem que cobrar Y. Então, isso é muito polêmico. Mas eu tenho muito orgulho da minha profissão e tenho muito orgulho de falar que tudo que eu consegui foi através da carpintaria. Então, se a gente for analisar hoje em dia uma pessoa formada o ganho que ela tem através de muito estudo e for analisar o ganho que eu tenho como carpinteiro, a gente pode comparar que eu ganho muito bem. Eu posso falar que eu ganho muito bem. Pelo menos eu tenho essa visão. Eu evito de falar em valores porque realmente sempre vai trazer divergências, né? Mas eu considero uma pessoa privilegiada dentro da minha profissão. Juninho, seu trabalho é muito minucioso. De onde vem tantos técnicos e empregados? Sempre está à procura de novidades na sua profissão? Então, na verdade, acho que eu estudo carpintaria todo dia. E principalmente com essa evolução do YouTube, a gente tem muito conteúdo, a gente vê vídeos de fora, vários modelos, várias técnicas de trabalho. Então, a gente está em contato com isso todo dia. A informação está ali. A gente tem que buscar ela. E eu busco muito isso. Eu gosto muito de conhecer novos modelos de trabalho. A própria mercenaria, em si, me traz inspiração para muitos trabalhos. Por eu gostar muito de encaixe, então a gente sempre acaba buscando uma ou outra técnica com os amigos merceneiros. Então, eu acho que eu estudo carpintaria todos os dias. E o fato de eu fazer todo dia, então, nos traz a prática, né? A gente acaba adquirindo a prática através de fazer muito, né? A gente trabalha basicamente só com isso. E o serviço meu é só com madeira. Eu não faço outras coisas. Então, eu acho que é mais pela persistência que a prática vem, né? Sete. O que representa madeira para você? Nossa, difícil, hein? Madeira, eu acho que talvez seja uma das melhores partes da minha vida. Eu sou realmente apaixonado por madeira e não só por carpintaria. Eu gosto de tudo que envolve madeira. Desde a árvore na floresta até os gravetos que a gente varre do chão. Tudo isso me traz, me faz bem. Às vezes, a gente sofre um pouco porque é um serviço pesado. É um serviço que realmente, às vezes, judia da parte física da gente. Mas o meu emocional, a minha parte mental está totalmente relacionada à madeira. Minha vida está interligada com madeira o tempo todo. Eu, praticamente, eu deito e acordo, vou dormir e acordo pensando em madeira. A gente está muito envolvido com isso. Então, hoje em dia, madeira, para mim, é parte da minha vida. É fundamental. Você é uma mistura de carpinteiro e marceneiro. É a minha opinião. Então, você responde. Você vê a diferença de carpintaria para a marcenaria? Então, na verdade, eu já vi muito essa diferença. Antigamente, eu tinha até o hábito de falar que o marceneiro era o artista e o carpinteiro era o que fazia o serviço grosseiro, o que fazia o serviço pesado, o serviço sem acabamento e sem estética. Vamos falar nisso. Porém, de uns tempos para cá, minha visão mudou muito. Hoje em dia, eu vejo que dá para se fazer carpintaria com estilo, com acabamento. E eu gosto muito dessa parte de madeira, seja de marcenaria ou carpintaria. Eu sou muito fã. Agora, se eu sou um carpinteiro e marceneiro, não sei. Acho que não. Acho que não. Acho que eu tenho que evoluir muito ainda para poder me considerar um marceneiro. Nove. Você é realizado no que faz? Defina sua vida como carpinteiro. Nossa vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. A carpintaria me traz alegria. Eu sou feliz demais com a minha profissão. E eu sou grato à minha profissão, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu consegui até hoje, foi através da carpintaria. Então, eu sou muito realizado na minha profissão. Qual é a ferramenta que você pode, não pode faltar perto de você? Talvez, acho que a ferramenta principal que está sempre junto comigo, acho que é Deus. Porque, embora eu não tenha muita uma religião assim, não sou praticante de uma religião em si. Sou católico, sou batizado na igreja católica, mas não sou praticante. Mas eu acho que Deus é fundamental na minha vida. Tanto é que o pessoal, às vezes, tem muito inscrito no canal que se adaptou a falar conforme, às vezes, eu uso a linguagem. Que é, fica com Deus, Deus abençoe. E tem muita gente que escreve nos comentários isso. E eu acho bacana. Eu acho que Deus é uma ferramenta fundamental na nossa vida. Aí, depois, vem as ferramentas criadas pelo homem, sei lá, um martelo, um serrote, a própria serra circular. Mas a ferramenta principal na vida de qualquer ser humano, acho que tem que ser Deus. Juninho, qual a satisfação de ver um trabalho pronto? Na verdade, eu acho que enquanto eu estou realizando um trabalho, acho que eu faço como se esse trabalho fosse meu. Todo serviço que eu faço, enquanto eu não entrego para o cliente, aquele serviço é meu. Ele é minha responsabilidade. Ele depende das minhas mãos, a satisfação do cliente. E a gente saber que uma família vai criar seus filhos ali naquela casa, que vai passar uma geração de pessoas naquela casa, e você vai fazer parte dessa história através do seu trabalho, isso é fantástico, gente. Isso não tem dinheiro que pague. Todo mundo precisa trabalhar para sobreviver, mas a satisfação de se entregar um serviço bem feito para o cliente, não tem dinheiro que pague. Ben, Juninho, faltou algo que eu não perguntei e você gostaria de falar? Bom, na verdade eu queria agradecer por essa oportunidade. Espero que a gente possa refazer essa entrevista um dia pessoalmente. Você sabe que eu gosto muito da sua pessoa, a gente já conversou sobre isso várias vezes. E queria deixar meu muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse nosso programa. Espero que tenha atendido as expectativas. E para quem gosta de carpintaria, se quiser conhecer o nosso canal lá, é só procurar Juninho Carpinteiro no YouTube aí. Com certeza tem muito vídeo bacana, muita informação. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo lá também. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe sempre. E um grande abraço.